Um maravilhoso dia a todos, e hoje na porção da palavra Lev, Adan, Hashab, Derech, Adonai, Kun, Saad O coração do homem planeja seu caminho, mas o Eterno lhe dirige seus passos Provérbios 16, 9 Nessa semana estudamos sobre a paraxá Itro Quando o Eterno fala que seu povo será seu tesouro E que precisamos buscar a santidade para estarmos em seu caminho Confundimos ser santo com ser religioso Mas as escrituras não afirmam isso O que se diz é que temos que buscar os conselhos do Eterno E só o fato de direcionarmos nossa vida nesses conselhos Já estamos praticando a santidade O coração do homem planeja seu caminho, mas o Eterno lhe dirige seus passos Shalom O coração do homem planeja seu caminho, mas o Eterno lhe dirige seus passos